Nova Orleans, Louisiana. Cidade histórica e eclética que com o seu charme atrai amantes da música e aqueles que saboreiam tanto a culinária exótica que se encontra aqui, quanto a vida em geral. Poucas palavras resumem este lugar perfeito para passar as férias. Celebração total! Passe um tempo no French Quarter, situado à beira do grande Mississippi River, onde lendas e folclore fazem parte da vida diária. A cidade é decorada por uma arquitetura que exibe fortes influências espanhola e francesa. Ao ar livre, aproveite os sons do autêntico jazz ou R&B, já que é música ao vivo que nunca falta, especialmente no Frenchman Street. Agrade seu paladar fazendo um tour gastronômico pelo bairro, a comida que é mundialmente reconhecida. Comece seu tour no notável restaurante Sobol, onde pratos e coquetéis demonstram uma fusão de heranças multiculturais. E não deixe de curtir um bom café ao leite acompanhado com deliciosos beinetes no Café du Monde, uma famosa cafeteria sendo operada desde 1862. Conheça um pouco sobre a rica história no quarteirão francês com o passeio pelo Jackson Square, um plaza antigo e charmoso ao ar livre, onde você será dado as bem-vindas pelo som da música de artistas simpáticos. Bem pertinho do Jackson Square ainda tem o movimentado French Market, um antigo mercado da cidade ideal para um dia cheio de compras em lojas e férias únicas de artesanato, livros e mais. Ou para visitar lojas mais sofisticadas, visite o Canal Place, um shopping center elegante com lojas das melhores grifes, provendo várias opções em uma só área. É difícil de não encontrar novidades. E o melhor de tudo é que turistas podem receber um reembolso dos impostos pagos sobre suas compras. Tudo em Nova Orleans parece ser alegria e celebração da cultura, música e culinária, oferecendo uma experiência única aos seus visitantes. Venha logo fazer parte de todo esse encanto. Nova Orleans te espera! Nova Orleans te espera!